Quer ter aquela sensação maravilhosa de uma cama de hotel todos os dias na sua casa? Se você quer, você precisa de um pilão top. É sobre ele que nós vamos falar hoje aqui. Hoje a gente vai contar para o pessoal o segredo das camas de hotel, né Carmen? Dos melhores hotéis. Pois é, e fala do pilão top. O que é o pilão top? Olha só que maravilha. Então, Carmen, ele é uma camada extra de conforto, né? Ele é confeccionado todo em fibra, revestido com percal 230 fios, que faz com que não aqueça a cama, né? E a função dele é realmente dar esse conforto extremo, essa maciez na cama da gente. E deixa a cama também mais... Mais quarta. Mais quarta, né? Mais bonita. E ele tem todos os tamanhos? Todos os tamanhos a gente trabalha aqui, de solteiro, casal, queen e king. E é lavável quando estiver... O ideal é que a gente use o protetor por cima dele, né? Aqui a gente deixou o protetor embaixo para poder mostrar para o pessoal como ele funciona, tá? Daí tu usa o protetor, tu sai lá que é o protetor, né? Exatamente, isso mesmo. Não, vocês não têm noção, gente. O que é isso aqui? O que é sentar aqui? Imagina dormir. Imagina dormir. Maravilhosa, né? Porque eu não tenho um pilotop, vou adquirir um pilotop porque eu achei incrível. Muito legal, né? Esse é um segredo dos hotéis, não é? Exatamente. E também das camas lindas que a gente vê por aí, né? Porque às vezes o pessoal compra uma colcha, joga ali na cama e aí sente a cama magrinha, murchinha, né? Ai, mas por que eu não consigo montar, né? Uma cama farta. Porque a maioria das camas mais fartas usam pilotop por baixo. E diz uma coisa, Cami, o pilotop então pode ser usado no verão, porque a função dele não é aquecer. Não, definitivamente não. É só deixar a cama mais confortável. Isso, ele é revestido em intercal, justamente para não aquecer. Oi, Té, venha fazer essa cama de hotel aqui na Rainha das Noivas, porque a Rainha das Noivas tem todas as marcas, as melhores marcas, não é? Para você escolher todos aqueles complementos para ter aquela cama maravilhosa. Afinal, eu acho que não tem coisa que faça a gente começar melhor o dia do que uma excelente noite de sono, não é, Té? Sem dúvida nenhuma. E a gente deitar naquela cama maravilhosa, não tem mau humor que exista, não é? Verdade. Então, ó, vem aqui na Rainha das Noivas, que fica na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva. Essa é a loja Conceito, mas aqui você encontra os melhores preços, as melhores marcas e sempre tem algumas coisas em promoção, não é? Ah, sempre temos muito boa oportunidade. Esperamos você. Tchau.